Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera é chicletou Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Lambada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Chiclete Oba, oba Chiclete Oba, oba